Salve galera, vamos lá então. Tutorial treino com pixel. A gente vai abrir o nosso Chrome. Eu vou usar uma conta diferente aqui, tá? Uma conta de visitante. Eu vou escrever p-i-x-l-e-r, pixel. Eu vou clicar aqui no primeiro que aparecer. E aqui nesse login eu vou acessar. Se for a primeira vez de vocês, vocês vêm direto aqui em sign up here. E vão colocar a conta do Santo Ivo e a senha do Santo Ivo. Eu vou usar uma conta diferente que eu tenho aqui só para fazer direitinho o tutorial. Brasil, sign up. Aqui não precisa clicar em nada. Agui. Aí a gente vai receber um código lá no e-mail, no gmail. Gmail. Aí a gente vai no gmail. Ah, entrei no rabo. Fazer login. E lá estará o nosso código. Aqui, ó. Código de identificação. Copiei. Colei. Verifiquei. Fiz o login. Posso dar um remember aqui. E estamos dentro do pixel. É importante acessar o pixel E. Tá? O pixel X, ele também é legal, mas não vai servir para a gente no momento. Então, o pixel E, ele funciona muito parecido com o Photoshop, tá? Então, vamos lá. A gente pode abrir uma imagem direto ou abrir um URL, né? De uma imagem do Google. Mas eu vou criar um novo. A gente vai sempre selecionar esse HD completo, que é uma qualidade boa. E decidir aqui um nome. É sempre legal colocar um nome, tá? Teste 1. E aqui, se você quiser o fundo, é interessante também colocar o fundo. Vou colocar o fundo branco, mas eu posso escolher outra cor. Certo. Com a rolagem do mouse, eu dou zoom ou não, tá? E aí vocês vão brincar. O que vocês precisam saber de cara? Que aqui tem as camadas. Então, sempre pensem na camada 1, no fundo, né? Por planos. Só que o que está selecionado vai funcionar. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou abrir uma imagem que eu tenho salva. Ou, aliás, eu vou salvar. Vou pegar uma imagem aqui, ó. Sei lá. Vou pegar uma imagem do Zelda. Uma imagem. É sempre legal brincar, ó. Ferramenta. Tamanho grande. Tá? Então, eu vou pegar aqui um fundo. Vou pegar esse fundo. Vou pegar esse fundo aqui, ó. Esperei carregar. Dois dedos. Copiar a imagem. Volto lá no pixel. Ctrl V. Certo. Posso movimentá-lo. Vocês viram que surgiu uma nova camada? Se eu clicar nessa camada, eu não vou conseguir movimentar a minha imagem. Só se eu clicar nela, e aí vai mudar a camada. Então, como é um fundo, eu vou deixar ela aqui. No tamanho que eu quero. Ele está indo na proporção. Se eu clicar em Free, ele vai me permitir... Ah, eu não sei o nome disso. Mas eu vou trabalhar ela de uma forma não correta. Tá? Vamos lá. Vou deixar aqui. Ok. Vamos supor que eu queira brincar. Eu quero colocar algum bonequinho aqui. Vou pesquisar algo em PNG. Vou colocar o Link do Zelda agora. Link Zelda. Posso tirar o grande agora, tanto faz. Eu venho em Ferramenta, Cor, Transparente. Vou pegar esse bonequinho aqui. Aliás, esse. Confiram se a parte de trás dele está com esses quadriculados que indicam transparência. Às vezes vocês vão se deparar... Olha, ele se transformou em Transparente com uns que já estão assim. E é fake. Tá? Preste atenção. Então, copiar imagem. Colei. Então, ó. Eu só consigo mexer nele se tiver selecionado a camada dele. E eu posso criar uma camada diferente, ó. De imagem. De texto. Vazia. Tá? Vocês podem criar também. Bem, eu vou deixar o link aqui. Bonitinho. E eu vou brincar com ele. Vamos lá. Isso aqui é legal. Liquify. Quando eu clico no Liquify, eu seleciono a camada que eu quero e vai aparecer aqui algumas opções. Todas as ferramentas aparecem as opções aqui em cima. Então, vamos lá. Diminuir. Eu posso pegar o tamanho disso, aumentar ou diminuir. Eu vou diminuir, por exemplo, o olho dele. Ah, não. Eu quero aumentar. Eu quero aumentar a pança dele. O link gordo. Gordinho. Tem que ter uma cuidado pra não ficar deformado assim que nem eu tô fazendo, tá? Olha o pezinho gordo dele aqui. Orelhão. Enfim. Ficou bem tosco. Eu posso brincar também com outros tipos de fundo. Eu quero um fundo no baldezinho da cor que eu quero. Aqui, ó. Porque o fundo tá selecionado. Eu posso pegar a camada 1 e fazer isso. Daí o meu link ainda tá isolado. Tá? Eu posso pegar a ferramenta de gradiente. Eu venho aqui em cima. Escolho duas cores. Vermelho e, sei lá, amarelo. E aqui tem o vermelho e amarelo que eu escolhi. E aí eu puxo e solto, ó. Tom. Ele fica com um degradê. Ah, eu quero fazer um sol. Vamos voltar ao background e fazer um sol. Ferramenta de seleção. Uma elipse. Vou fazer um sol aqui, ó. Tudo que eu fizer agora, dentro dessa camada, vai ser jogado aqui dentro. Então, fiz errado. Perdão. Aqui eu fiz a camada errada, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Ferramenta de elipse. Nesta camada. Gradiente. Dentro dela. Pronto. Fiz um sol. Ctrl D. Tira essa... Esses quadricoladinhos em volta. Gente, a ideia é que vocês... Brinquem. Treinem com essas coisas. Apertem Ctrl U. Opa. Errei. Venho aqui em... Adjustments. Hue e Saturation. Que seria o Ctrl U no Photoshop. Para brincar com as cores, ó. Vou colocar... Brincar com a saturação. Deixar preto e branco. Vou deixar mais forte. Exagerado. Ou brincar com as cores, ó. Tchum. Estão vendo que o link não está mudando de cor? Por quê? Porque não está selecionada a camada dele. Eu vou selecionar a camada dele. Agora. Mesma coisa. Adjustments. Hue e Saturation. Deixar ele preto e branco. Mudar as cores dele. Deixar mais saturado. Ou mais escuro. Ou mais claro. Tá? A ideia é que vocês brinquem, então. Com o que tem aqui em Adjustments. Tem muita coisa legal. Níveis e curvas também são joia. Tem também uma opção, ó. De... Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai. Tem uma opção aqui que é a varinha mágica. Pega a varinha mágica. Selecionada no link. Eu quero deletar a espada. Seleciona a espada. Segura o Shift. E dou o Backspace, ó. Ela vai sumir. Ctrl D depois. Tá? E eu venho depois com a borrachinha aqui, ó. E apago o que eu quiser. Depois que eu terminar, eu venho em File. Salvar. Dou o nome. JPEG. Se eu quiser trabalhar de novo, com essas camadas soltas, eu ponho em PXD. E eu baixo em uma qualidade alta. E aí depois pra salvar, vai ter um outro tutorial. Tá? E é isso. Tchau.